Polícia desarticulando agora a quadrilha suspeita de aplicar golpes em distribuidora de peças de motos. O dono do estabelecimento teve um prejuízo de quase 80 mil reais. Quem traz os detalhes pra gente? De volta, Lucas Barbosa. A prisão em flagrante ocorreu bem no momento em que os suspeitos trocavam de veículo. A ideia era levar os pneus e óleos lubrificantes de motor, adquiridos de forma fraudulenta, para o município de Pontalina, no sul de Goiás. Quatro pessoas foram presas, três homens e uma mulher, com idades entre 28 e 52 anos. A polícia militar chegou até eles depois que o dono da loja procurou o batalhão de terminal. A própria vítima nos procurou na tarde de ontem. Ele fez uma venda pela internet, uma venda no cartão de crédito, e os indivíduos retiraram a mercadoria no local. Em menos de uma semana, os suspeitos fizeram quatro compras nessa mesma distribuidora de peças para motos em Aparecida de Goiânia. O resultado, 77 mil reais de prejuízo para um único comerciante. Na prática criminosa, eles compravam pela internet usando cartões de crédito, e depois contestavam essas mesmas compras. Mas, com os produtos já em mãos. Aos policiais, os suspeitos negaram o crime e contaram que trabalham com frete. Segundo eles, seriam apenas contratados para entregar a carga em Pontalina de Goiás. Parte da mercadoria, avaliada em cerca de 30 mil reais referente à última compra, foi recuperada. A polícia também apreendeu dois veículos. Outras pessoas envolvidas, como receptadores, ainda podem ser presos. Nós agora estamos em parceria com a Polícia Civil e vamos acompanhar o fato. Os indivíduos que praticaram os outros crimes, sejam os mesmos ou não, também vão ser presos.